Sim, não, o que é que tem de mais com essa música aí? Você é burra! Sim, já. Ouça a letra dessa música aí, ouça a letra aí. Não, não tô vendo nada de mais. Ouça! Tá bom. Deixa eu ver a galera dançando aí, pô. Tem o que, não? Murro, murro. É da cidade. É o que? Murro. Fazendo murro, né? Fazendo piado, velho. Na costela do piado. Dando murro, dando soco. Na costela do piado. E agora eu digo lá no canal, olha o que nada falando aqui. Pronto, me diga agora aí. Cadê vocês? O protetor dos animais. É uma música que tá invadindo o planeta aí, ó. Dá murro, né? Dá no viado. Dá bicuca no viado. Cadê vocês? Protetores do animais. Cadê vocês? O Ibão, cadê lá? Cadê o Ibão? Conhece você aí? Uma música dessa? Vai o alvo. Quem foi que liberou isso aí, rapaz? Murro na costela do viado. É absurdo, né? Dá murro na costela do viado. O ribichão na floresta, lá inocente. O viado lá, o viado faz mal a quem? Lá na floresta. É um animal como um gato, como um cachorro, como um leão. Por que você não vai dar murro na costela do leão? Aí você pega o viado que é manso. Pega o tigre. Vai dar murro no tigre. Vai lá. Por que você vai... Vai lá. Vai lá. Vou dar murro no tigre. Vou dar murro na costela do leão. Vai dar murro no leão. Agora pega o viado, o pobre velho, que é manso. Não faz mal a ninguém. Pega o pobre velho lá na selva, lá. Tô comendo o cafezinho dele. Você chega lá. Muda. Você tá murro no viado. Mudo. Eu tô indigindo de vocês. Protetor dos animais. Cadê vocês? Eu lá no canal. Não me diga nada com vocês também. Tchau. Eu me dignei. Ah! 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 Ah!